Começando mais um vídeo aqui no meu canal e é a playlist de funk, as 10 que eu estou mais escutando no momento, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e eu estou com o meu bonezinho da Ebru e vem! Primeira música é o que? MC Kevin, o Cris, Bale da Gaiola. Calecha, Sapequinha! Primeira música, MC Gomes, Toma na Tchecavara. Toma na Tchecavara, Toma na Tchecavara. Quarta música, MC Lelito, Chacoalhão. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. Quinta música, MC Rafa e MC Pedrinho, Toma na Cara. Sexta música, MC Arraia, Suave, Suavão. Chuva pro alto, de copão na mão. Suave, Suavão, Suave, Suavão. Vem chucar dançando lá frente do meu... Sétima música, MC Kevinho e MC Kekel, O Bebê. Eu já tava mal preocupadão, o seu pivete quase morre do coração, amor. O Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de... Oitava música, MC Davi e MC Kevin. Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau. Já foi. De fulano, de ciclano, mais ainda. Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau, tchau. Nona música, MC Lã, Primeiramente. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, seita na rola. E pra terminar, a última música que... Nos baile tá pegando, não é mesmo? Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos para a última música. E a décima música, MC Rafa, original. O Momento de Te Botar. Vem. O Momento de Te Botar.